Olá amigos, tudo bem? Você que comprou uma ensacadora ou quer comprar, esse vídeo é importante porque você vai entender bastante coisa mais técnica, como é que ela funciona, como é que você vai receber, a nossa equipe vai passar para você tudo isso. Então, lembre-se, para usar um produto, tem que conhecer e assim você vai fazer ele durar muitos anos, ter bastante qualidade na sua mão por muito tempo. É para isso que nós da Silari vamos passar para vocês todas as orientações, muito importante assistir até o final. Começando pelo nosso colega Lucas, ele vai falar para você como é que você vai receber a máquina, como é que ela chega para você. Oi, eu sou o Lucas e quando você receber sua ensacadora, verifique se a embalagem e o plástico estão em bom estado. Também é importante que você verifique os volumes da sua nota, veja se eles batem com a quantidade que você recebeu. Quando você receber a máquina, verifique se recebeu também os pneus, o manual do motor, juntamente das travas dos pneus dentro do funil. Caso você perceba que tem algo errado ou avaria com a sua máquina, você pode recusar o recebimento, fazendo uma ressalva na parte de trás do canhoto e pedindo a assinatura do motorista. Lembre-se, você precisa estar preparado para auxiliar caso a transportadora precise de ajuda para fazer a descarga de sua máquina. Oi gente, eu sou a Camila e eu vou te auxiliar com algumas recomendações de como preparar a sua máquina antes do primeiro uso. Primeiro ponto é colocar os pneus na sua máquina, lembrando de colocar a arruela e a trava que estarão dentro do funil da máquina. As máquinas são todas testadas aqui na empresa antes de seguirem para você, mas é fundamental que você confira o nível do óleo da sua máquina e também coloque combustível. Lembrando, óleo no motor gasolina é o 20W50 e no motor diesel o 15W40. Os combustíveis são sempre gasolina comum e o diesel S500. Por conta do transporte, o freio da bandeja vai travado, então é necessário que você solte esse freio, que é a compactação da máquina, para fazer o amaciamento dela. E após você fazer todo o procedimento de amaciamento, que eu vou estar explicando em seguida, você vai ajustando o freio da máquina, que é a compactação, conforme a máquina for amaciando. Pode ocorrer, se a sua máquina for a combustão, dela apagar se ela estiver fria durante os primeiros sacos. Então é importante você, se for o caso, aumentar a lenta para o motor esquentar e ela poder funcionar perfeitamente. Lembrando que a máquina fala com você, então escute o que ela tem para te dizer. Não esqueça de assistir todos os vídeos do nosso canal e qualquer dúvida pode chamar no atendimento que a gente está sempre disposto a te atender. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Léo e hoje eu vou ensinar vocês a como ligar a sua ensacadora de silagem gasolina. Antes da gente começar, é interessante observar alguns fatores, como por exemplo, a bandeja da máquina. É interessante que a bandeja esteja aberta totalmente ou pela metade, assim você consegue garantir que a máquina não acelere no momento que você for ligar. Outro detalhe muito importante é a questão do cabo do acelerador. Verifique se o cabo está na posição correta e se a máquina não está acelerada. Depois de realizar essas conferências, você já está pronto para ligar a sua máquina. Você vai começar levantando o botão vermelho para cima. Aqui na parte lateral, você vai encontrar o adesivo indicativo para onde vão ser direcionadas as alavancas. A alavanca de cima é a alavanca do afogador. Essa alavanca você vai trazer para o seu lado. Em seguida, logo abaixo, você vai ver que tem a alavanca que vai abrir o combustível. Nesse caso, você vai empurrar essa alavanca, realizando assim a abertura e a passagem do combustível. Estando tudo certinho, você já vai poder utilizar a corda retrátil da máquina para realizar o acionamento. Lembra sempre de trazer a corda retrátil até a posição em que ela fica tensionada, para depois sim dar uma puxada com força e fazer o acionamento da máquina. Após o acionamento da máquina, você deve trazer o afogador de volta à posição original. Para desligar a máquina, basta você colocar o botão vermelho para baixo. Continue assistindo os vídeos para entender melhor como esvaziar, como secar o carburador da sua máquina, para guardar ela da forma correta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo e hoje eu vou mostrar para vocês como ligar a sua máquina a diesel, sua máquina ensecadora de silagem. É muito importante você conferir a bandeja da máquina, se ela está totalmente fechada no momento de acionar o seu motor diesel. Agora você já pode acionar o seu motor. Comece abrindo a torneira do combustível. A posição da torneira é vertical. Em seguida, você já pode acionar o alívio da máquina. Ele fica localizado embaixo da proteção do motor. Mantendo o alívio pressionado, agora você vai puxar 5 vezes a corda retrátil da máquina, bem devagar, para realizar o enchimento da câmera do diesel. Em seguida, você vai reparar que o alívio não vai subir. Então você pode remover a sua mão e dar uma puxada seca para o acionamento do motor. Ao acionar a sua máquina diesel, ela vai estar acelerada. Então você traz a bandeja de volta para a posição original, assim a máquina vai ficar na lenta. Continue assistindo essa série de vídeos para entender melhor como guardar a sua máquina da forma correta após o uso. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Léo e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para ligar a máquina encercadora de silagem elétrica. É essencial que a instalação da máquina seja feita por um eletricista profissional, assim você garante a sua segurança e também da máquina. Caso o seu eletricista tenha alguma dúvida, ele pode entrar em contato diretamente conosco, com o nosso atendimento técnico, que a gente tem o pessoal capacitado a instruir a forma correta de realizar a instalação da máquina. Muito importante, não é indicado extensões muito longas para a máquina. Não indicamos extensões maiores do que 10 metros. A bitola da extensão precisa ser no mínimo de 4 milímetros para a máquina funcionar corretamente. Ao acionar a sua máquina elétrica, é muito importante que a bandeja esteja totalmente aberta. Lembre-se sempre de ligar a sua máquina vazia, sem silagem dentro do funil. Com a sua máquina já instalada na rede elétrica da forma correta por um profissional, realize o fechamento da bandeja para acionar a máquina. Lembre-se, é muito importante que a máquina receba uma energia limpa para funcionar corretamente. Por isso, é interessante que você faça uma ligação o mais próximo possível do transformador da sua propriedade para garantir essa energia limpa para a máquina. Continue assistindo a série de vídeos para entender melhor como guardar a sua máquina ensacadora da forma correta. Para você que não conhece ou nunca viu, essa aqui é uma ensacadora, ou como muitos chamam, ensacadeira, uma enfardadeira. Então, vem comigo conhecer um pouco mais dela. Aqui seria a parte do funil, onde você vai pegar a sua silagem e despejar aqui dentro. Após isso, os helicoides vão jogar para fora, aqui pelo bocal da máquina, toda a sua silagem. E aqui, você vai colocar o saco para ensacar a sua silagem. Batendo a bandeja, você vai ativar o sistema de aceleração que vai colocar a máquina na alta. Ou seja, nesse momento, a máquina vai empurrar a silagem contra o saco, fazendo com que complete o enchimento dele. Chegando ao fim do percurso, nós teremos um mecanismo que fará o desarme, fazendo com que a máquina retorne para a lenta. Por ser uma máquina automática, ela vai acionar e desarmar por meio do movimento da bandeja. A máquina, quando não está em uso, ela fica em marcha lenta para economizar combustível e possibilitar o enchimento do funil para você fazer o seu novo saco. Lembre-se, a máquina foi projetada para trabalhar no tamanho ideal da silagem, no corte de 5 a 10 milímetros e também com a umidade correta. E caso você tenha alguma dúvida de como a silagem fica ideal para o seu animal e para a máquina, te convido a conhecer a nossa playlist de silagem ensacada no nosso canal. E reforçando, quanto melhor a qualidade e o corte da sua silagem, melhor será o desempenho de sua máquina. Para evitar ar no saco ou dificuldade da silagem descer no funil da máquina, é muito importante e fundamental fazer o amaciamento. O amaciamento é fundamental nos primeiros usos da máquina, tanto por conta do motor, quanto da parte mecânica da máquina. Para fazer o amaciamento, é necessário que você solte toda a compactação da bandeja, encha o funil somente até a metade, concentrando a maior parte da silagem na parte de trás do funil e o restante da silagem você vai colocando aos poucos enquanto ela vai ensacando. Ou seja, quando você bater a bandeja, o funil vai estar pela metade e aí sim você vai completando o restante do funil para encher o saco. Lembrando que é fundamental para o bom funcionamento da máquina que a silagem esteja no corte correto e também na umidade correta. Vamos conversar então sobre quais os cuidados que vocês precisam ter no momento de manusear a máquina ensacadora de silagem. Nunca, jamais insira objetos dentro do funil da ensacadora. É muito perigoso e pode estar arriscando tanto a saúde do operador da máquina, quanto a própria máquina ensacadora de silagem. Assim como também é importante não colocar a própria mão dentro do funil da ensacadora. Caso a silagem não estiver descendo no funil da máquina, é interessante você dar uma conferida em alguns procedimentos que podem estar acontecendo. O primeiro deles, confira a umidade da sua silagem. Se a silagem estiver muito úmida, pode estar grudando dentro do funil da máquina, interferindo com que a sua silagem desça da forma correta. Outro procedimento também, a questão do amaciamento da sua máquina. Então se a sua máquina é uma máquina nova, que você acabou de adquirir aqui da nossa empresa, você precisa realizar o amaciamento da sua ensacadora de silagem. Então, máquina nova precisa amaciar. Muito importante também você conferir a questão do corte da sua silagem. A silagem com o corte correto vai funcionar tranquilo na sua ensacadora. Caso você tenha conferido o corte, você tenha amaciado a sua máquina, conferido a umidade, realizado todos os procedimentos possíveis e ainda assim você não conseguiu resolver o seu problema, você pode entrar em contato direto conosco, o pessoal do atendimento da Silare. Estaremos sempre à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas e ajudar também você a adquirir um desempenho excelente com a sua máquina ensacadora de silagem. Outra dica para a sua segurança é trabalhar sempre com a proteção da tampa do combustível fechada. Assim você acaba impedindo que a silagem caia em cima do motor e entre em contato com o calor, podendo causar acidentes. Também é muito importante que você trabalhe sempre com a proteção das correias, que fica na parte amarela atrás da máquina. Costumamos ver muito no nosso dia a dia, clientes aqui da empresa trabalhando sem a proteção das correias. Então, lembre-se, é muito importante que você utilize esta proteção, tanto para a sua proteção, como também para a proteção das pessoas que estão trabalhando com você. Qualquer fio de cabelo, fiapo de roupa que entrar em contato com as correias da máquina pode estar causando algum acidente. Por isso, gostamos de fazer esse alerta. Nunca trabalhe sem a proteção das correias. Para ter o melhor retorno do investimento feito em todos os processos da silagem, chegou uma das etapas mais importantes, garantir a qualidade dela. Para isso, alguns cuidados são essenciais para você obter os melhores resultados na sua silagem. Afinal, tudo o que foi investido vai estar dentro dos sacos. Então, chegou uma das etapas mais importantes que você precisa mais atenção, o fechamento dos sacos e também o armazenamento deles. É recomendado que você armazene os seus sacos de silagem em um lugar seco e à sombra, de preferência em um lugar fechado, como um galpão. Caso você não tenha um local fechado para armazenar sua sacaria, é recomendado que você utilize ou um tablado de madeira ou um pallet. Você coloca os sacos em cima e cobre com uma lona, ou então você pode colocar no chão, porém com uma lona por baixo e uma lona por cima dos sacos de silagem. Pode ser qualquer lona que você tiver em casa, uma lona que já estiver usada. Os sacos podem ser empilhados no máximo numa pilha de seis sacos, isso por conta do peso deles. É recomendado também que você intercale o sentido do empilhamento, fazendo uma espécie de trama, uma espécie de amarração, para que a pilha de sacos não caia. Atenção! No final desse vídeo, haverão mais vídeos muito importantes para você conferir, com dicas de como escolher o melhor saco para sua silagem, como colocá-lo na máquina, como fazer o fechamento correto, como afastar os roedores e também como reaproveitar a sua sacaria. Não deixe de assistir! Terminou de usar sua máquina de sacar silagem? Não guarde ela suja, pois quando você guarda ela suja, a silagem que está dentro dela vem a fermentar, e essa fermentação, ela é oxida a máquina, o que causa a ferrugem precoce dela. Lembre-se, não guarde sua máquina na mesma lona do silo, pois esse local, ele é ácido e também causará a ferrugem de sua máquina. Caso você vá guardar perto do seu silo, é indicado que você utilize uma lona, que não foi previamente utilizada para cobrir a silagem, pois também criará um ambiente ácido favorecendo a ferrugem. Nas máquinas a combustão, quando você for guardar elas por um período maior que 7 dias, você precisa fazer o esvaziamento do carburador, deixando o carburador sem combustível, para evitar problemas quando for utilizá-la novamente. Para fazer isso, você vai fechar a válvula de alimentação do combustível, e deixar a máquina trabalhando até que ela esvazie o carburador, e desligue por conta própria. Fazendo isso, a sua máquina vai estar sendo guardada livre de combustível no carburador. Para mais de 4 meses sem uso, é necessário que você faça o esvaziamento de todo o tanque de combustível, além de todo o procedimento de esvaziamento do carburador que eu acabei de comentar. Seguindo nessa série de vídeos, você encontrará o vídeo de como fazer a limpeza profunda e de forma correta de sua máquina. Assista com atenção! E não acabou! Tem muito mais! Continua assistindo os vídeos desta série, e lembre-se, teve dúvida, teve problema, precisar de nós, estamos aqui com uma equipe pronta para te atender e ajudar você a ter melhor desempenho sempre. Você vai encontrar vários vídeos, ainda, sobre otimizar o seu tempo, ganhar mais dinheiro. Isso você aprende regulando bem a máquina, trabalhando do jeito certo, fechando o saco da forma correta para não ter perdas. Está aqui! Basta você clicar nos vídeos que vão estar aqui à disposição, tanto no site, quanto no YouTube. Conte com a Silare!